A van aí, ó, tá atolada desde as 7 horas, aí é quase 8 horas, todo dia essa rotina, na estrada da van de Recursos Holand, ó, atolada, é a estrada toda desse tipo, e essa aqui é todo dia, essa rotina aqui, ó, cadê, prefeita, o dinheiro que tá vindo, que você não manda arrumar, riscou os meninos a vantar um barco, que hoje quartomba com todos os meninos dentro. E quando chega na escola, passar uma semana desse tipo, os meninos pegando falta, não tô acreditando nisso não, Iago. E aqui ela foi pelo um triz, pra não tomar. E ninguém faz nada, nada, eu não boto culpa só na prefeita não, eu boto culpa nos vereadores todos. Entendeu? Todos. E aqui é, é rumo à fazenda dela. Imagina, pra outro local, como está, como está. Esperando que o trator, e nem isso, parece que não vai ter. Cadê o rei da van aí, ó? Um triz pra não tombar. Cadê nossa prefeita? Cadê o dinheiro? Cadê? Cadê? Se você não dá conta, passa o cargo pra outro. Criança, que não pode ficar dentro da van. É uma falta muito de vergonha. Com nós. Muita vergonha. Chegando na Recursalândia. Será que eu posso chamar Recursalândia? Que tá parecendo uma cidade fantasma. Entendeu? E o povo fica pra... Coloca uma venda não no olho. Coloca a montaça na boca. E finge que não tá vendo nada. Aí só... Os vereadores chegam nas casas da gente. Fica botando culpa só nos... Só na prefeita. Diz que a prefeita não presta, a prefeita não quer trabalhar, não sei o quê. Pra que é que vocês estão aí, vereador? Só pra ganhar o dinheiro? No final do mês? Só pra isso? Porque pra mim, o vereador... É pra fazer alguma coisa. E nem isso eu tô... Eu tô vendo. Mas é desse tipo. Muito obrigada.